Depois do meu vídeo explicando sobre as faixas de imposto de renda, eu vi muita gente comentando que eu estava passando pano para o atual governo ou algo do tipo, sendo que eu só expliquei que o percentual do imposto não incide sobre todo o valor, mas somente referente àquela faixa ali. Se você não sabe do que eu estou falando, veja um vídeo anterior a esse que eu explico de forma detalhada por cálculos. A crítica veio porque o Lula prometeu a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 e nesse início do ano, em razão do aumento do salário mínimo, a faixa de isenção, que é de R$ 1.993,98, acabou chegando na proporção de um salário mínimo e meio. Então veja que não foi determinado que quem receber acima de um salário mínimo e meio terá que pagar o imposto de renda, mas sim em razão do aumento do salário mínimo e da manutenção da faixa de isenção, que é de R$ 1.900 e pouco, deu a proporção de um salário e meio. Falar que eu estou passando pano para o atual governo não faz o menor sentido, porque quem critica geralmente votou no Bolsonaro e o Bolsonaro também prometeu a isenção do imposto de renda de R$ 5.000 e não cumpriu. Então quer dizer que se eu fizesse esse mesmo vídeo o ano passado explicando que o percentual não incide sobre todo, eu estaria apoiando o Bolsonaro? Não faz sentido nenhum. Vocês têm que deixar de lado um pouquinho essa paixão política das coisas para conseguir entender as coisas de uma forma imparcial. Quem me conhece sabe que eu nunca votei no Lula, respeito quem votou, mas eu nunca votaria. Mas isso não significa que eu tenho que sair por aí mentindo só porque eu não gosto do cara. E sobre a alteração da faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5.000, não depende só do presidente, tá? Não basta o presidente querer e tá feito. Tem que seguir uma série de requisitos e procedimentos. Só para vocês verem uma coisa, a última alteração ocorreu lá em 2015 no governo da Dilma, em que foi publicada uma medida provisória que depois passou pelo Congresso Nacional e foi convertida em lei. Se você entrar no site do Congresso Nacional e ver o trâmite da medida provisória 670 de 2015, você vai ver que passa por uma burocracia danada para isso ser aprovado. E não basta que o presidente queira e pronto, entendeu? E sobre a faixa de isenção, ela tá super defasada e aqui tá uma tabela comparativa se ela fosse devidamente corrigida desde 1996, saindo então da faixa de isenção de R$ 1.900 e pouco para R$ 4.710,49. Veja, dá quase duas vezes e meia. Por isso que todo presidente fica prometendo ali a isenção de R$ 5.000, entendeu? Então, ainda que seu presidente tenha prometido isso na campanha sozinho, ele não consegue alterar isso, mas certamente se tiver uma pressão popular, tanto no presidente quanto nos deputados e senadores, aí sim tem uma chance disso ser aprovado, beleza? Abraço!